É impossível negar que as mudanças climáticas e seus impactos estão aí. Na Braskem, queremos ser parte da solução. Para isso, estamos melhorando nossos processos, desenvolvendo novos produtos e ajudando nossos clientes a desenvolverem soluções que reduzam a intensidade de carbono da sociedade. Nos últimos seis anos, evitamos as emissões de 4,4 milhões de toneladas de CO2, o equivalente a 30 milhões de árvores plantadas. Com isso, estamos participando ativamente para que a sociedade vença um dos maiores desafios da atualidade. Confira algumas destas ações transformadoras.